Música Estamos iniciando mais um programa VIP Magazine. Você é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo! Música A revista Ardeco produziu um evento social em São Borja, que marca a entrada dos profissionais da arquitetura da região fronteira oeste na mostra virtual Ardeco. Assistam! Música Revista Ardeco está em São Borja. Estamos participando de um evento da revista Ardeco aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Música Ronaldo da Cunha, da Arquideia de Uruguaiana. Tudo bem? Boa noite! Tudo bem! Boa noite! Prazer estar aqui no Sérgio. Bem-vindo ao nosso evento. A revista Ardeco tem uma gratidão com a Arquideia, que vai participar da mostra virtual Ardeco aqui, para melhor, para todo o Rio Grande do Sul. Qual o desafio de fazer uma mostra 3D? A nossa ideia 3D é sempre poder proporcionar para o cliente que lhe vislumbre o projeto antes de ficar concretizado. Então a gente tenta aprimorar ao máximo a qualidade dos renders para que cheguem o mais próximo da realidade possível. Certo. Então a Arquideia de Uruguaiana já trabalha com renda já há algum tempo? Já há algum tempo. Nós gostamos muito. Especializamos nessa área também. Então estamos bem contentes com os nossos resultados em 3D também. Os clientes também ficam bem contentes. Além de agradecer, nós desejamos sucesso para que esse projeto, dentro da mostra da Arquideia, ele seja divulgado não só para o Rio Grande do Sul, mas para todos que assistem o nosso programa, as nossas redes sociais também, o nosso programa, que é o Vive Magazine na TV, Canal 20, Bá TV. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Estou com o colunista social Deco Almeida, da Folha de São Borja. Boa noite. Boa noite, querido. É com grande prazer que participamos do lançamento dessa revista Arte Deco aqui em São Borja, no momento em que nossa cidade aproveita esse lançamento para também vislumbrar perspectivas de crescimento, de desenvolvimento e até mesmo de um veículo de comunicação, como é o de vocês, e lançamento de uma revista digital, que vai agregar este segmento da arquitetura aqui em São Borja. Sim. Hoje, especialmente, Deco, nós estamos trazendo uma congregação, ou melhor, vamos congregar com os arquitetos que vão participar da nossa mostra virtual. Então, além das revistas digitais, das revistas impressas, nós criamos a mostra virtual Arte Deco, onde, como nós tínhamos conversado antes, os arquitetos apresentam projetos 3D renderizados, ou seja, é um projeto de um ambiente virtual que atende à expectativa de um convidado, ou seja, de um homenageado, e também embute no seu projeto os materiais dos nossos apoiadores. Ou seja, dentro daquele filme 3D, o senhor pode ter o piso ali, o mármore, os móveis. Então, nós escolhemos, para entrar no Rio Grande do Sul, para a saída de Porto Alegre, região metropolitana, começar aqui por São Borja, na região da fronteira oeste. E, certamente, a revista Arte Deco deverá ter um plenitude de sucesso com a abrangência da fronteira oeste. E teremos certeza que os profissionais de São Borja, os arquitetos, estão entre os melhores do Rio Grande do Sul, pelo nível de empreendimento, investimentos, de competência na qualidade da sua criatividade. E, certamente, isso aí, todos nós, no estado do Rio Grande do Sul, estaremos celebrando essa vitória e esse entrelaçamento com a revista Arte Deco. Muito obrigado, sejam bem-vindos e contem sempre conosco. Muito obrigado, então. Pessoal, então, estamos aqui em São Borja, no evento da revista Arte Deco, aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos conversado em Porto Alegre sobre trazer o evento para cá. Naquele evento, Aguiar, tu te lembra que nós tivemos os arquitetos, os homenageados, e aqui na tua casa hoje, o que nós estamos trazendo é os arquitetos que vão participar da mostra virtual da região. Então, para nós, assim, é uma gratidão enorme contar com o teu apoio, contar com essa casa maravilhosa que vocês têm aqui em São Borja. E, Manoel, o agradecimento é meu, é uma honra receber vocês aqui, e com certeza, a gente tem muitos outros eventos ainda para prospectar juntos. E eu fico muito satisfeito também de vocês virem homenagear também todo esse pessoal aqui da região, que faz esse trabalho bonito também, então é uma forma de eles expressarem o que eles fazem de melhor. Isso me conforta bastante e também em ter um amigo aqui para fazer esse evento. Sim, queremos que venham mais eventos aqui e contar com o teu apoio, o apoio da Forte Season aqui em São Borja. Sem dúvida, né? A minha casa está de portas abertas para arte e decor, e não só aqui, como também em todo o estado, né? A gente é parceiro, né? Para fazer evento em todo o estado do Rio Grande do Sul aí, junto com a arte e decor. Muito obrigado e desejamos um grande sucesso aqui para a Forte Season, atendendo aqui a região, essa maravilhosa casa de eventos. Obrigado, Manoel, e um abraço a toda a equipe arte e decor. Estou com a Fabiana Pederiva, a arquiteta Fabiana Pederiva. Fabiana, muito obrigado por participar não só desse evento, como da Mostra Virtual Art Deco. E tu é uma das primeiras profissionais, né? Entre os profissionais aqui da região, que vão participar da nossa Mostra. E a pergunta que eu tenho, qual o desafio de participar de uma Mostra Virtual? Primeiramente, eu agradeço muito pela oportunidade de a gente estar conseguindo mostrar o nosso trabalho. E para mim, o desafio primordial é conseguir trazer a sensação daquele ambiente para o público que está tendo contato com aquele ambiente virtual. porque o projeto em 3D em si, ele já é muito utilizado nos meios de divulgação, de arquitetos, a imagem de render também, vídeos de render. No meu escritório, a gente trabalha com a realidade aumentada, né? Que é um óculos de realidade virtual. Então, essa Mostra Virtual, para mim, o que é mais importante e fundamental é que a gente consiga transparecer as características da homenageada nesse projeto. As sensações que aquele ambiente vão passar, vão transparecer, as características de materiais. Então, eu acho que é bem legal essa oportunidade que a revista da Tenda, essa mostra que vocês estão fazendo. E vamos lá, vamos ver como vai ser, né? Quem é a tua homenageada e qual é o espaço que tu vai fazer? A minha homenageada é a Juliana Federiva e nós vamos fazer um loft. Nesse loft, a gente vai contar com o apoio dos nossos colaboradores, os materiais que eles conseguem vender e apresentar para o público hoje. E eu acho bem bacana, assim, essa interação do virtual com a realidade, porque muitas vezes a gente consegue realmente passar as características reais de cada material nele, né? Então, é ótimo, é uma visão, assim, como dizer, um passeio virtual. É, exatamente. Muito obrigado, então, por participarem da Mostra e por atenderes, ou seja, atenderes o nosso chamado para esse evento aqui na Fronteiras. Eu te agradeço. Tá bom? E nós continuamos aqui, neste evento da Revista Art Deco aqui em São Borja. Um beijo para vocês. Eu estou aqui com Daniela Fent, da Bela Vista. Bela Vista Laticínios, pode-se dizer? Queijos, explica pra nós. Sim, queijos, né, derivados de leite, em geral. A gente produz o leite, a nossa matéria-prima e produz alguns tipos de queijos. Certo, e vocês já estão em três anos já no mercado de queijos, né? Sim, a gente começou faz três anos, então, para esse segmento é nova ainda, né, a empresa, mas a gente está com uma expectativa muito boa. E o principal, a gente tem uma bela aceitação nos nossos produtos. Certo. A Revista Art Deco agradece o apoio da Bela Vista aqui nesse evento. E eu gostaria de te perguntar uma coisa. Vocês têm uma mercadoria, ou melhor, vocês têm um queijo premiado. Explica pra nós. Isso, em maio a gente teve o primeiro concurso de queijo artesanal em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, que a gente foi premiado com a medalha de prata no nosso queijo Bela Vista Prêmio. Esse queijo, qual é o tipo dele? Ele é um queijo autoral, né, artesanal, mas ele tem as técnicas do parmesão. Ele é um queijo mais duro e com sabor mais acentuado. Certo, muito interessante. Daniela, muito obrigado pela tua presença, pelo teu apoio nesse nosso evento. Esperamos que venham mais e esperamos que a Bela Vista possa fazer um bom plano pra atender todo o Estado no futuro próximo. Obrigada, o prazer é nosso de estar participando. Certo. Continuamos então aqui no evento em São Borja, na fronteira oeste. Um beijo pra vocês. Arigato. 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 Legenda Adriana Zanotto Vamos a um breve intervalo e já voltamos com o seu programa, VIP Magazine. Legenda Adriana Zanotto Dê um basta nos sofrimentos desnecessários e aprenda a elevar sua autoestima. Com o livro Realize-se dos Irmãos Quirós, você vai aprender um método simples, fácil e prático para elevar sua autoestima e mantê-la positiva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos voltando para a sua tela com o programa VIP Magazine. Assistam a arquiteta Dori Zertal conversando com o arquiteto Carlos Lemos. Essa conversa é sobre a mostra virtual Art Deco. Bem-vindos, eu sou o arquiteto Carlos Lemos e agora estou em Monte Negro para conversar com a Doris Zertal do Estúdio D, Italínia. E essa é uma experiência bem bacana porque nós estamos conversando com os profissionais que estiveram na primeira amostra Art Deco e agora estarão no segundo ano. Doris, o que você achou da experiência de participar da primeira amostra virtual que nós tivemos aqui em todo o Rio Grande do Sul? Foi uma experiência incrível porque eu nunca imaginei participar de uma amostra. E isso veio com a revista e eu comecei com um espaço, que era o espaço gourmet, que o meu homenageado foi o Roberto Liana, o chefe. E depois um dia eu me ligou e disse, não quero esforçar a biblioteca do terpinejado e disse, nossa, será com dois? E acabei indo com dois ambientes na minha primeira amostra. E foi muito diferente do que eu imaginava porque acabam que eles são nossos clientes mesmo. É verdade. Pois é, e como é que tu conseguiste administrar dois espaços diferentes, com dois clientes completamente diferentes? Sim, foram, e assim, duas personalidades totalmente diferentes. Claro. É, por isso que eu acho tão importante esse contato que se tem. Com o chefe eu consegui encontrá-lo antes e mostrar a prévia da cozinha com o cartinejado, eu não consegui. A gente teve um momento muito rápido, porque ele estava na feira do livro, e eu consegui captar, mas o que eu fiz? Eu olhei muitas vezes essa entrevista que a gente faz no bate-papo, que é muito importante. É verdade. Porque ali a gente consegue captar, porque assim, tu olha uma vista, daqui a pouco tu olha outra. Então, assim, eu fui muito feliz nos meus ambientes, pelo menos os dois gostaram muito. O cartinejado ainda disse, nossa, eu falei tão pouco e tu pegou tudo o que eu queria. Isso que é bom. É, porque assim, e o cartinejado também foi, foi bem diferente, porque eu estou muito acostumada a fazer muita coisa moderna, assim. E eu fui numa linha de editora onde eu tive que estudar, porque ele queria, ele falava muito no mosteiro, né. Eu disse assim, nossa, eu tenho que ir lá pra casa, é época da faculdade, porque eu não sou uma criança formada há tanto tempo, né, eu me formei mais tarde. Mas fui pesquisar e fui, e deu tudo muito certo, porque esse contato é indispensável, né, essa conversa, que já com o Roberto era mais fácil. E a gente conseguia conversar e mostrar. Ah, tu gostou disso? Sim, teve um processo de desenvolvimento e acompanhamento. E acompanhamento. Eu acho que esse é um segredo que pra nós, os profissionais da arquitetura, faz toda a diferença quando nós estamos projetando tanto para o nosso cliente real, aquele que vem do nosso escritório, como um cliente de mostra, ainda mais sendo virtual. é nós conseguirmos captar este sentimento ou desejo deste cliente, pra que a gente possa apresentar a ele e a vocês que vão acompanhar os projetos que nós vamos desenvolver na segunda mostra. É bem importante, eu acho também, que nós consigamos ter um cliente pra que a gente realmente faça um projeto adequado a uma necessidade, não simplesmente uma viagem de cabeça. É, eu acho que ter um cliente é fundamental. É, eu também acho. Porque, porque tu tá fazendo para alguém. Porque como na faculdade tu sabe, a gente não tinha cliente, a gente não tinha custo, a gente não tinha nada. Não, o nosso cliente era o nosso professor. É. Acaba ali nos cobrando. Nos cobrando, mas a gente não tinha custo, né. É verdade. Fazer o que queria. Fazer o que queria. E a nossa realidade não era. É verdade. É, então assim, e isso de a gente ter um cliente onde ele diga, ah, eu não gostei disso, talvez a gente troque. Isso não faz, isso não faz melhorar muito. Claro, faz a gente crescer. E quando a gente começa a conversar com eles, a gente já começa, na cabeça da gente, a criar. A gente já começa a imaginar os espaços, porque pra gente é muito fácil isso. Então, hoje a gente tem essa facilidade de trazer um espetáculo, né. Porque eles conseguem abranger isso numa época que a gente vinha desenhar na mão e que a pessoa não conseguia enxergar nada, né. Então, isso é fundamental. É muito legal. Doris, vamos deixar um spoiler pra quem está nos assistindo. Tu já tens um homenageado? Não precisa me dizer, a gente não vai contar segredos. Tantos segredos. Tu já tens um homenageado? Eu já tenho. Que ambiente que tu vai fazer? O Closet da Modelo. Então, acompanhe nas nossas redes sociais o Closet da Modelo com uma homenageada que a gente não vai contar agora. Vai, Doris e tal, aqui em Montenegro, hein. Acompanhe. Assistam agora a participação da arquiteta Poliana Pizzucci no programa Vip Magazine. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Poliana Pizzucci. Eu sou arquiteta aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Acredito que todos vocês conheçam essa cidade maravilhosa. E eu faço vários tipos de projetos, desde residencial, comercial, entre outros, em todas as áreas, por todo o país. Hoje a gente vai falar um pouquinho no projeto na cidade de Osório, Rio Grande do Sul, que é uma farmácia. Bem como todos vocês sabem, o meu estilo de projeto é sempre fazer com que o projeto tenha uma identidade e que ele tenha algo diferente. Por quê? Porque meus clientes confiam a mim em algo que é fazer sempre algo inovador, né. Então eu trouxe aqui para vocês verem. Fiquei muito feliz também, muito grata, porque a Adriana e o Marcelo me escolheram, então, para fazer esse projeto de 15 anos da farmácia. Esse projeto, a gente trouxe... A gente tinha como briefing, na realidade, que era uma farmácia de manipulação, né. Então eles trabalham com vários tipos de remédio. Eles têm atendimento de homeopatia. E as cores ainda são, no caso, laranja e amarelo. A maior dificuldade, acredito que tenha sido essa, né. Porque o laranja e o amarelo ir junto trazer esse elemento da natureza. Então foi isso que a gente tentou fazer aqui nesse projeto, né. Trazer essas cores de uma forma mais séria, né. Para que ficasse um projeto também diferente. Como eles são formados em farmácia, né. A gente trouxe essa parte da tabela periódica, que vocês vão ver. Que é o painel, na qual a gente colocou... Era para ter, então, cada remédio de acordo com o elemento da tabela periódica. Obviamente, eles adoraram o projeto, porque isso também relembrou algo da essência deles, que foi a faculdade. Então, eu quis trazer a base, né, do estudo que eles tiveram para estar ali como uma forma de demonstração de o quão importante é esse trabalho que eles fazem, certo. Então, a gente uniu a tabela periódica com um projeto contemporâneo, com muita iluminação e ficou sensacional. A parte do escritório, dando um resuminho aqui. Como eles atendem a homeopatia, eu quis trazer um adesivo com plantas atrás. Justamente para remeter essa parte natureza, né. Bem como os móveis também, que a gente trouxe um verde. Eu quero que vocês deem uma olhadinha no antes e o depois. Vocês vão ver que ficou bem legal a diferença e como muda, né. Ter um bom projeto. Espero que vocês gostem, então. Nos vemos no próximo programa, na próxima edição, que eu vou trazer mais outros projetos maravilhosos e Forrestalone, Salone del Mobile, para vocês curtirem um pouquinho aí. Fiquem ligados, que logo, logo tem mais, viu. Então, a gente vai vir com o Forrestalone da Louis Vuitton. Por que da Louis Vuitton, né? Porque é uma marca conhecida mundialmente, uma marca que há muitos anos está no mercado como uma marca tradicional e vem mudando essa história através de alguns designers, há algum tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, né, tipo o Virgil Abloh, que veio para revolucionar o mercado. Bem como vocês vão ver aqui nessa... no Forrestalone, que foi sensacional, porque eles vieram realmente querendo mudar, na parte casa também, o conceito que eles sempre tiveram de tradicional. Bom, então agora, chegando na parte interna, a gente vai mostrar para vocês as tendências de mercado, né? O que vai vir agora para a gente poder até se inspirar e conseguir decorar nossa casa ou decorar os ambientes, né? Nós como arquiteto ou pessoa física. Resumindo, acredito que o que veio para ficar é o colorido, né? Muitas cores, muitas cores fortes e o contraste de cores quentes e frias. Como vocês podem ver aqui no vídeo, nas fotos, os elementos também vieram bem forte, como inspiração alguns dos anos 90, 80, como vocês podem ver, está vindo vidro de novo, muito forte, as linhas curvas. Então, tudo que a gente via, estava vendo agora, ultimamente, linhas retas, madeira, não. Bem como eu sempre digo, a moda vem vindo junto com o design, né? Da arquitetura. Então, vocês podem ver aí todas essas tendências novas. Então, agora a gente vai para as luminárias. Eu gostei bastante dessa luminária do Marcel. Ela dá para ver que as inspirações, elas vêm de décadas passadas e isso é muito legal, essa, como que se diz, essa releitura, né, que as pessoas fazem. Então, como vocês podem ver, vários elementos de iluminação que foram feitos aqui ficaram sensacionais. Gostei bastante com a luz da Louis Vuitton, a garrafa, como vocês podem ver aqui nessa outra foto, a garrafa de luminária, né? Então, vieram com bastante novidade. Já a luminária do Zanelato, como vocês podem ver, e Bortotto, né? Que são designers bem conhecidos na Itália, no caso. Eles já vieram com bastante couro, mas sempre com essa sensação de ser luminárias externas sendo utilizadas na área interna. Muito obrigado por sua audiência. E você já sabe, é o nosso convidado especial para o próximo programa VIP Magazine. Um beijo e arigato! É o nosso convidado especial para o próximo programa VIP Magazine. É o nosso convidado especial para o próximo programa VIP Magazine. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto